É isso aí, boa noite senhoras e senhores ligados no portal Fala BP, trazendo notícias de Barra do Piraí e região até você. Estamos aqui agora em mais uma paralisação, mais uma manifestação dos servidores públicos municipais de Barra do Piraí. Estão aí lutando pelos seus direitos, estão lutando pelo reajuste salarial, que não acontece há seis anos, seis anos que eles estão sem reajuste salarial. Também estão pedindo pelo Vale Transporte Integral e também o plano de cargos e salários. É isso aí. A gente já viu aí na entrevista que a gente fez com a vereadora Katia Miki, né, ela falou do impacto que isso faria no orçamento público, né, que daria para a prefeitura conseguir esse aumento para os servidores públicos. Isso representa 10 milhões de reais anual, né, e foi aprovado inclusive nas contas do município, mas o executivo não liberou esse aumento. E a gente sabe que a inflação está nas alturas, a gente sabe a dificuldade, né, que a gente enfrenta no dia a dia e para o servidor público não é diferente. A gente tem depoimento de muitos deles que estão ganhando 400 reais por mês porque estão sendo descontados empréstimos, né, para o que eles precisaram fazer na época da pandemia, né, para poder suprir aí esses gastos, suprir a inflação também, né, e suprir os gastos que acabaram aumentando com a pandemia. Afinal de contas, as pessoas ficam mais em casa, acabam cozinhando mais, acabam consumindo mais, né, tem a questão dos remédios também, o combustível teve um aumento absurdo, o gás de cozinha, né, sem contar os alimentos que a gente sabe, todos nós precisamos ir no mercado, né, a gente sabe como é que é essa realidade. Então a gente está aí, olha, a gente pode ver diversos servidores públicos aqui no centro de Barra do Piraípo, diversas personalidades participando aí desse protesto, né, e a gente está aqui ao vivo acompanhando vocês. Muito importante essa atitude aí dos servidores públicos municipais pedindo reajuste, olha. Saiu o Elton. Juntamente aqui com os funcionários, né, da Prefeitura, com o funcionário público, estão aí fazendo uma mobilização extremamente necessária e importante, fazendo reivindicações de reajuste salariais. o que eu quero dizer é que é ohhh. Seu lugar, o senhor do gola, o senhor do gola. O senhor do gola. São com os trastornos estaduais, marcando presença nessa mobilização tão necessária, tão importante, e chamando presença aí as reajuste salariais. E também, o bar de transporte integral, tá bom? A gente quer agradecer aí a participação de todos A participação aqui do Contraíso Público A participação do Presidente do Fichado A participação aqui do Cristiano Ameida, obrigado A participação aqui, ó, de todos vocês Isso é importante E que essa... Cheireiro A galera que também tem sempre servidores da educação Marcando a presença aqui também nessa reivindicação E essa modernização extremamente pacífica Inteligente Estamos unidos aqui, é unidos Gente, a gente vai vencer E daqui a pouco eu vou passar para a palavra Para quem quiser falar também Para quem quiser prazer aqui no funcionamento Vou dar para a iniciativa para a participação Rapaz, é uma situação, né Incompreensível, né Seis anos Sem nenhum reagir, não chega Que a voz do povo Que a voz dos seus donos Que a voz das pessoas que estão aqui Chega, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, muito boa noite para você que está aí acompanhando A manifestação pacífica dos servidores públicos municipais de Barra do Piraí A gente está aqui agora no centro da cidade, no centro do município de Barra do Piraí Está aí o Elton, está aí o Cristiano Almeida presente Vários servidores públicos municipais também presentes Reivindicando o reajuste salarial, também o pagamento do vale transporte integral É isso aí, e o plano de cargos e salários É isso aí minha gente E daqui a pouquinho o Cristiano Almeida está aqui também Bom, eu estou aqui com alguns servidores públicos municipais que estão fazendo parte da manifestação E eles estão aqui para dar uma palavrinha aí para o Portal Fala BP, pode falar Olá, Portal Fala BP, todos os ouvintes Eu sou Clarice, sou professora da rede pública Hoje aposentada, aposentei com 29 anos e 11 meses E nesta gestão, especificamente, nós estamos tendo que reivindicar direitos garantidos Como por exemplo o nosso dissídio Antes dessa gestão do governo Mário, a gente tinha os nossos dissídios todos os meses de agosto O que elevou o nosso salário a um salário digno Esse governo entrou, parou de pagar os nossos dissídios E isso fez um achatamento no nosso salário Então se hoje todos os brasileiros estão passando por problemas financeiros Devido a Covid, devido a desemprego, devido a achatamento do salário Nós servidores públicos de Barra do Piraí Estamos numa situação ainda pior Porque o dissídio é um fôlego, é um alívio, é um respiro no nosso salário Porque já que a gente não tem um aumento baseado no salário mínimo Então nós pedimos aí toda a população de Barra do Piraí Porque o servidor público atende você diretamente na saúde, na educação, no setor do protocolo, no setor do IPTU O servidor público atende você, população de Barra do Piraí Então a gente está aqui pedindo seu apoio Estamos no ato e nós não vamos parar enquanto o prefeito Mário Esteves nos ouvir Só a luta muda a vida É isso aí, estão de parabéns, viu? E a gente segue aí com a manifestação A gente vai ver ali a palavra do Brito Que é presidente do sindicato dos servidores municipais O porcentual de infração Até hoje são 34% Nós estamos defasados Não temos Condições Financeiras, Mário O servidor público Vem Pedir ajuda à população Se unir Porque está difícil Queremos o apoio A população apoiar Os servidores Desde 1990 Os servidores recebiam reajuste Todo mês De agosto Todo ano No mês de agosto Que é a data base Sempre foi aprovado Pela Câmara Municipal Há seis anos Esse direito Está sendo negado Seis anos, gente Sem reajuste Estamos travessando Uma crise Infracionária Com salários Super defasados E com nosso poder de compra Reduzido Prejudicando a economia Da cidade Vale destacar Que passamos A pandemia Nas quais Muitos servidores Continuaram Trabalhando Presencialmente Colocando suas vidas Em riscos Em prol do bem-estar Da população Esse período Trouxe muitas perdas Tanto afetivas Quanto materiais Servidores Servidores com dificuldade De arcar Com seus compromissos De pagar contas E sustentar sua família Com dignidade 60% dos servidores Com síndrome De esgotamento Profissional É a herança É a herança da pandemia Como o servidor Pode Exercer As suas funções Com qualidade Se não formos Valorizados Nós estamos O servidor Está ficando Difícil Para manter A sua família Para manter A dignidade Cada vez mais O servidor Está endividado Sem ter poder De compra 34 pontos De recomposição Salarial É muita coisa Que falta Nas nossas casas Hoje pela segunda vez É a segunda manifestação De muitas Que o servidor público Vai vir na rua Mostrar para vocês Como nós estamos Sofrando É difícil de acreditar Mas é verdade Eu gostaria Que todos Uníssem Junto com Funcionários Junto com os servidores Atenção Barreiros Vocês que estão Agora ouvindo Todos nós Somos responsáveis Por esse momento Tem muitos Agora passando Na rua Que também Com servidores Municipais Mas esse movimento Não é somente Para servidor Municipal Participar É para todo Barreiros Fazer parte Uma união Vocês que estão Me ouvindo Nas lojas Agora Na lanchonete Na farmácia Em todas As lojas Aqui Todos nós Somos responsáveis Os servidores Municipais Estão Desde 2017 Sem nenhum Tipo de reajuste Nenhum Contavo De aumento De salário Não tiveram Dissídio Não tiveram Reajuste Anual Perderam A integralidade Do plano E transporte Vocês imaginem Vocês comerciários Perderem O pouco Do salário Que vocês Trabalham Com tanto Só E o que Movimenta A máquina Da cidade São os servidores Municipais É o que limpa A sua calçada É o que Me atende No corpo De saúde É o que Ensina Os dois Filhos Na escola Se o servidor Não tem aumento Não vai comprar Na loja Cida Não vai comprar Na loja Se o servidor Não tem aumento Não vai trazer Um lanche Aqui É o anjanete Hoje O servidor Municipal Só faz Duas coisas Com o dinheiro O pouco dinheiro Que recebe Ou compra comida Para sustentar a família Ou paga dívida Que assumiu Com o empréstimo No banco É uma vergonha O que o poder público Faz com esses Trabalhadores O salário do prefeito O salário do vereador O salário do secretário Cai na ponta Sempre no final do mês O do servidor Também cai Mas cadê o reajuste Que eles tanto precisam Para ter Dignidade na vida Por isso Servidores Tendo que sejam poucos Mas no total De mais de 3 mil servidores Pegam o apoio De todos os barrens É eles que vão gastar É eles que vão comprar É eles que vão fazer A festa do adversário Mas eles precisam Receber A dignidade Do seu salário Não é esse problema Do salário pessoal Barrens Não é um problema Só do servidor Esse é um problema De barra do Piraí Se nós Não unirmos forças Nesse momento Se nós Não tivermos Juntos com os servidores A nossa cidade Continuará Padecendo Como nós estamos Já Quero acontecer Toma vergonha Toma vergonha Prefeito Toma vergonha Secretário Vocês precisam Ser homens Vocês precisam Dar dignidade A esses Trabalhadores Que todos os dias Mantenham a sua rua Por onde vocês Tocam Limpas O que nós Estamos hoje Revisitando É apenas Aquilo Que é de direito Nós não podemos Ter medo Servidores Aqueles servidores Que hoje São ameaçados Pelos seus superiores Não tenham medo Não tenham medo Nós estamos juntos Até o final Para dar dignidade A vocês Trabalhadores Hoje o servidor público Municipal Eles estão autorizando Eles perderam O poder de compra Eles não estão Gastando mais No comércio Eles não Compram mais Ali no ponto frio Porque eles Precisam pagar A dívida deles Eles precisam Comprar Alimento Para a sua família Nós precisamos De um De um De um Nesse momento Mas ainda Ainda mais Parrentes Vocês precisam Estar junto Aos servidores Que mantém A sua cidade Limpa Que educa Sua família E que dá Apoio Quando vocês Vão ao hospital Ou vão Em saúde Nós não podemos Mais permitir Senhores servidores Vocês precisam Se fortalecer Cada vez mais Que vocês Marquem Uma outra caminhada Para a semana Que vem Que marque Para daqui A dez dias Que marque Para daqui A um mês Até que vocês Tenham a dignidade Do compromisso Que essa administração Que eu estou fazendo Política Que não Porque é a realidade Do que está acontecendo Eu não preciso Fazer o político Em cima de esquerda Do municipal E todos sabem Aqui Que é a defesa Que eu tive Da câmara municipal O que nós Precisamos aqui É estar Reivindicando Sim E outra Que tiver Que paralisar O serviço público Como é que a cidade Vai funcionar Se são os servidores Que sustentam A máquina Dessa cidade Podem ter certeza Que nós estamos Juntos Estamos unidos Em tantas Passeadas Caminhadas Reivindicações Que tivermos Aqui pra frente Vamos Barreiros Vamos unir Forças Para ajudar Os nossos servidores É isso aí A gente está ao vivo Aqui Dessa manifestação Dos servidores Públicos Municipais De Barra do Piraí Reivindicando O reajuste Salarial Há dois anos Há mais de seis anos O dissídio Também Vale transporte integral Plano de cargos E salários Eles estão pedindo O mínimo De dignidade Afinal São eles que Atendem As pessoas Nessa cidade É muito importante E nessa calçada Estão os servidores Públicos De Barra do Piraí Sabe o que representa O servidor Público De Barra do Piraí Representa Serviço Prestação de serviço Para você É o servidor Público Que te atende Na saúde É o servidor Público Que te atende Na educação É o servidor Público Que resolve A questão Do seu imóvel Que resolve A questão De alguma situação Referente A seu IPTU A seu ICM Então o servidor Público Ele representa A resolução De problemas Do povo Da cidade E nessa gestão Especificamente Nessa gestão Desse prefeito Maristoso Onde o servidor Público Mais teve Perda De direitos Hoje Quando você ouve Na rádio O prefeito Falar Que fez isso E fez aquilo Para o servidor Você precisa Conversar Com o servidor Antes de acreditar No que você ouve Da boca Dos administradores Dessa cidade Porque hoje O servidor Público De Barra do Piraí Está nas mãos De Agilota O servidor Público De Barra do Piraí Está nas mãos Dos bancos O servidor Público De Barra do Piraí Está passando Necessidade Há claríssima Existe a situação De maioria Do povo brasileiro Mas Um salário mínimo Que tem reajuste Anual Anual A nossa Realidade é outra Porque nós estamos Sem reajuste Não é um ano Não são dois anos Não são três Nem quatro Nem cinco Nós estamos Sem reajuste Seis Anos Seis anos Que o servidor De Barra do Piraí Não sabe o que é Recomposição Da infração Seis anos Que o salário Do servidor De Barra do Piraí É o mesmo Aí você vai dizer Mas é porque Esse efeito Está cortando Na carne Cortando Na carne Para fazer O que Quando você Entra dentro Das unidades De saúde Você vê Pessoas Sem médico Quando você Entra Nas escolas Você vê Falta de professor Porque professor Está doente Doente Mentalmente Porque está Incrível Financeira Quando você Vai no serviço Administrativo Da escola Está faltando Para esse canal Porque ele está Doente Porque ele está Na mão de idiota Quando você Vai nos prédios Tem sala Sem luz Sem janela Sem papel higiênico No banheiro Sem folha Para a gente Rodar a nossa casa Está cortando Na carne Para quem então Quando você Sobe as ruas Da nossa cidade Você vê Ruas esburacadas Você vê A urgência De política Pública Para essa cidade Porque se Tivesse ao menos Uma justificativa Parece que Eu tenho que dizer Que está cortando Na nossa carne A gente ainda Ia baixar a cabeça Mas não Tem justificativa Nenhuma Justificativa Para dizer Que a cidade Não tem dinheiro Além do mais Nós temos Uma gestão Sem transparência Porque se você Põe por sal Da transparência Você não vai ver Onde está sendo Gasto o dinheiro Nessa cidade E aí Vai retender O problema Lá na ponta Porque você Logista Que vai deixar De ter Rodízio De grana Na sua loja Porque quem Boca essa cidade A maioria Dos compradores Dessa cidade Chama-se Servidor público É ele Que gasta Na sua loja Então é necessário Que você Sente com esse prefeito Sente com essa Administração E diga O que você Vai fazer Porque o poder De compra Do funcionário Público Caiu 45% Sabe o que que é isso? Sobra apenas Se apagar o consignado E comprar o mínimo De comida Para os nossos filhos Não dá mais Nós estamos dando Um basta Nessa situação E nós só vamos Sair da rua Quando esse prefeito Resolver nos atender Porque tem isso? Ele não Nos atende E sabe por que Nós não fizemos Grande ainda? Porque nós Respeitamos Você população Nós sabemos É você Que vai pagar A conta Então nós estamos Segurando as contas Mas nós queremos O seu apoio Nós queremos O seu respeito E nós queremos Você na nossa luta Sua luta Muda a vida Muito bem Faço as palavras Do Cristiano Almeida Faço as palavras Dessa jovem As palavras Do servidor Reventação justa Justa Correta Que o prefeito Olhe atentamente Que os governantes Olhem atentamente Por essa licenciidade Vocês que conhecem Vocês população De Barra do Piraí Tomaram conhecimento Da realidade Que o servidor público Tem enfrentado Em Barra do Piraí Bora se unir A essa causa Bora se unir A essa reventação Justa Legal E necessária Para que haja Uma resposta Do governo Da cidade De Barra do Piraí E olhem atentamente Para os governantes Os servidores públicos De Barra do Piraí São os que são responsáveis Pela máquina Andar pra frente Os que são responsáveis Pela máquina Continuar Andando pra frente Não desista Servidor público Todas as vezes Que vocês fizerem Essa mobilização Pode contar comigo Que a gente pode contar Também Com a população De Barra do Piraí Com os comerciantes De Barra do Piraí Com os comerciantes De Barra do Piraí Tudo que foi falado aqui Foi importante Foi necessário E é a dura realidade Do servidor público De Barra do Piraí Perfeito O servidor merece respeito 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 Perfeito Alguém Alguém quer falar Alguém quer falar Alguém quer falar A palavra está aqui Alguém quer falar Quer trazer Mais Alguma questão Que ainda não foi abordada Unidos venceremos Vou ler as faixas aqui agora Servidores Servidores em busca Por dignidade e respeito Reajuste já São quase seis anos Para os outros com uma boa noite Essa situação A gente estávamos aqui Em prol de uma causa justa Uma causa que é essa Que a gente Estamos desde 2016 Esses 16 E parênteses Em 2016 A gente está Sem reajuste Difícil Ainda que digam Que a A educação Que a quadra municipal Teve Aumento De salário Mas a gente está Aqui Lutando Não é De salário Mas sim Reajuste Que nós Deveremos ter Então A gente pede Que o nosso executivo Tenha sensibilidade A gente Ele está pedindo Não que é algo De mais Mas é um direito Nosso Como servidor Público Municipal Seja que é muito Seja que é um servidor A máquina não anda Nós contamos E queremos Ser respeitados sim E ser respeitados já Como servidor Porque nós Fizemos sim Uma prova Nós estudamos Nós passamos Com mérito Então Estamos aqui Lutando por direito Que é nosso E assim Eu agradeço A gente Pela oportunidade Alô Servido Servidor Merece respeito Alô Prefeito O servidor Merece respeito Alô Prefeito O servidor Merece respeito Alô Prefeito O servidor Merece respeito Boa noite, Barra do Piraíra! Hoje os servidores públicos municipais estão aqui reunidos mais uma vez para reivindicar os nossos direitos e os nossos trabalhadores. Somos professores, garibas, centros sociais, enfermeiros, psicólogos, agentes administrativos, entre outros profissionais que estão buscando os seus direitos e lutando contra a desvalorização profissional que esse governo nos impõe. São seis anos sem reajuste salarial. Além do mais, nosso vale-transporte foi reduzido e muitos profissionais não conseguem custear passagem para poder chegar ao seu local de trabalho. A dificuldade é muito maior para os profissionais que ganham cerca de um salário mínimo, que tem que separar parte do seu salário para conseguir chegar ao local de trabalho. Então são muitas adversidades que ao longo do governo do presidente Maricelio nós estamos vivenciando. Como os colegas já falaram aqui, o diálogo com essa gestão não existe. E a possibilidade de mudar essa realidade é com vocês, barrentes, junto a nós. Porque nós podemos sim rever essa situação. Começar com os vereadores, buscar questionar a gestão municipal diante de toda essa fragilidade que os servidores públicos estão enfrentando. Somos nós, nos nossos trabalhos, no posto de saúde, na escola, no CRAS, na redorrua, organizados em serviços públicos. Somos nós que tentamos, da melhor maneira, atender as demandas e necessidades de vocês. Por isso nós estamos aqui. Estamos aqui falando da nossa dificuldade, expondo a nossa realidade e pedindo o apoio de vocês. Muito obrigada, senhora. Alô, prefeito! Servidor merece respeito! 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 É isso aí, minha gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Ajuda aí os servidores públicos municipais a fazerem barulho e entregarem o recado deles E a gente precisa que esse recado seja atendido, não só que seja entregue Então ajuda aí compartilhando, ajuda aí nos comentários Deixem aí o que vocês pensam sobre essa iniciativa dos servidores públicos municipais Eles não estão fazendo greve em consideração à população Mas deveriam fazer em prol, depois de todas essas manifestações pacíficas Eles deveriam fazer sim em prol desse reajuste salarial Desse vale transporte integral, do pagamento do dissídio, plano de cargos e salários Então eles deveriam sim, mas não estão fazendo em consideração à população Então peço aí a ajuda de vocês no compartilhamento, nos comentários Para que eles consigam mandar o recado deles e que o recado chegue até o chefe do executivo Para que eles possam ser atendidos Então a gente vai ficando por aqui A gente contou aí com a presença de diversos servidores públicos municipais Pessoas que nos atendem na saúde, na educação, no CRAES Departamento de Trânsito, em diversos lugares da Guarda Municipal Ali está o Cristiano Almeida também Está aqui o Elton Radialista ajudando aí Você deu o seu equipamento aí para nos ajudar Muito bacana, você deu o equipamento dele aqui de fazer propaganda Para ajudá-los nessa manifestação pacífica aqui em busca dos direitos deles A gente vê aqui a organização, diversas placas, olha Juntos somos mais fortes Servidores em busca por dignidade e respeito Olha, diversas placas Diversas placas aqui Deixa eu mostrar aqui, olha Reajuste já, está aqui também Olha só Unidos venceremos É isso aí pessoal A gente torce aí pela melhoria nos salários O reajuste salarial O plano de cargos e salários Desses servidores públicos municipais E um direito, que era para ser um direito mínimo O pagamento do Vale Transporte Integral Coisa tão importante para eles virem trabalhar Como parecerem no trabalho Então a gente pede aí a ajuda de vocês no compartilhamento Está aí o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos A todos presentes O Brito Essa é a segunda De mais Pode aguardar que nós voltaremos aqui novamente Se não Se o nosso prefeito não atender A gente Voltaremos aqui Agradeço a todos os servidores que vieram Os que também não puderam vir Mas eu gostaria de lembrar Unidos venceremos Alô, prefeito O servidor merece respeito Alô, prefeito A outra parte O servidor merece respeito O servidor merece respeito Alô, prefeito 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 O servidor merece respeito Essa é a segunda Mobilização e manifestação De muitas que virão Pode contar com o Alton John Alô, por toda motivação e alegria Valeu Show de bola Agradecer a participação de todos